As ações policiais não param por aí, né? Uma mulher foi presa, suspeita de tráfico de drogas, quando passava pela MG 259. É próximo ali ao distrito de Goiabal, né? A zona rural aqui de Valadares. Eu tô vendo ali, eu reconheci aquele lugar ali, viu, rapaz? É, onde a gente para ali pra tomar um cafezinho, né? Com ela, os militares encontraram cinco tablesses de maconha. Cruz credo. Ê, Lucas! É isso, Nico. Este táxi, um táxi, na verdade, foi abordado. Dentro dele estava essa mulher como passageira. Na entrevista, na conversa com essa mulher, a polícia percebeu que ela ficou bastante nervosa. E aí, eles resolveram ir mais a fundo nessa entrevista. Momento em que eles pediram para ver a mochila que estava com ela e encontraram dentro dessa mochila a quantidade que a gente vê aí na tela de drogas. Foram cinco tabletes de maconha. Ela foi presa e foi apreendido também um celular e uma quantia em dinheiro. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Leonardo Mansky, ele traz mais detalhes pra gente. Nós vamos ouvir. Durante o patrulhamento e na MGC 259, próximo ao KM 225, foi feita a abordagem do veículo táxi que tinha o destino de Goiães até Governador Valadares. Após a abordagem aí, foi parlamentado com o motorista quantos passageiros tinham no veículo. Ele alegou que tinha apenas uma moça no banco de trás. Questionado aí, ele alegou que foi fretado da cidade de Goiães para Governador Valadares no valor de R$ 40,00, R$ 450,00, que seria a ida e a volta com o destino final Goiães. E diante aí, foi feita a conversa com a passageira, ora, autora, no banco de trás. Questionado aí qual seria o motivo da sua viagem, a mesma alegou que estava indo deslocando de Goiães para Valadares para buscar documentos pessoais. Após a entrevista, a autora ficou bastante nervosa e portava consigo uma bolsa tipo escolar. E questionado ela o que teria dentro, no interior dessa bolsa, ela alegou que teria apenas vestimentas. Diante do fato, foi feita a abordagem e no interior dessa bolsa foi encontrado cinco tabletes prensados de substâncias semelhantes à maconha. Diante do fato, e a autora, foi presa a mercadoria, a droga apreendida e conduzida para a delegacia para as providências cabíveis. Bem, Nico, a gente viu aí mais uma ação da Polícia Militar Rodoviária contra a criminalidade nas rodovias que são de travessia aí da nossa área de cobertura aqui da TV Leste. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Lucas. A gente fica triste, né, de noticiar assim, mulher se envolvendo com essas coisas, né? Talvez até para fazer um favor, para fazer uma demonstração, o que seria supostamente uma demonstração de amor. Leva para mim, amor. Ó, você não me ama. A pessoa que cai nessa enrascada, vai aí, ó, responder, tráfico de drogas, né? Lamentável. A gente fica muito triste. Ah, Nicomé, se fosse homem, também eu fico triste. Eu fico muito triste quando eu falo disso aqui. É o nosso dia a dia aqui, né? Sim. É o nosso dia a dia.